Você pode jogar tranquilo? Tu já só vem pro lugar do camper né? Vamos subir aí Vá! Nosos avanços estão no ar! Esse trem corta a pista ou ele passa só no final? Não sei Caramba, vem a vida de fila ali! Você me retirava do jogo, cara! Viu? Tu ali e o cara não te viu? Eu parava de jogar e falava não, chega! Hoje eu vou... Tu não tem supressor ou nada, cara! Pô, foi um atrás do outro ali, piscando a luz e ele não viu! Joga mal! Tem cara que não olha no mapa mesmo! É uma criança pequena né? Sei lá! É uma criança pequena né? Sei lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Eles gostam de ficar naquela janelinha ali, né, cara? É uma tola, a tocha até o... Não devia ter tirado a primeira, né, cara? É uma tola, né, cara? Meu, caiu que nem um saco de areia, né? Opa! Tá vendo que não quer nada, né? Pô, caralho, esse aqui... Aquele estrago, né? Sacanagem, né, cara? Pra que essa ignorância, cara? Abaixo de mim... Vou botar de tiro! Não, vem dois aí, duas mordidas! Duas, cara! O cara vieram... Vieram com raiva, cara! Tô sacadindo os caras, esses caras mordidos! Olha lá, uma cabecinha lá dentro! Opa! Opa! Caramba, hein, que pesado, hein? Aqui, aqui o pai tem mil, hein? Ela demorou, mas chegou... Não tem lugarzinho lá! Não tem lugarzinho lá! Não quer morrer! Ah, palhaçada! Não tem lugarzinho lá! 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 Só foi mais que eu dou...